Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi me deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus De deixar, não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Quantas vezes tu foste meu remédio Quantas vezes a mão amiga eu senti Quantas vezes foste meu advogado De uma causa perdida Eita, Jesus maravilhoso, Jesus grande, Jesus poderoso Em grande verdade esse hino fala, né? Eu sempre digo para os irmãos quando nós estamos no culto do lar Eu sempre falo, amor, que esse hino tem tudo a ver com a nossa vida com Deus E é uma verdade, irmãos Bom dia, meu amor, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, Pai Senhor, meu amor, meu pastor, meu amigo Amém E a todos vocês que já estão aí conosco, que já vim na sua casa Para nós compartilharmos dessa grandeza E esse louvor Toma isso para que, amor? Esse louvor parece muito com a pessoa muito especial, né? A Idelci Rodrigues Com a cara dela, Idelci Lá de Londres, é verdade E a gente jamais Não podemos deixar, jamais Nem pensamento Deixar Jesus, né? É verdade Que esse dia seja um dia abençoado Que nós possamos pedir a direção Do nosso Senhor Jesus Cristo Para que possamos seguir a direção O caminho que Deus preparou para cada um de nós nesse dia Bom dia, bom dia, bom dia Muito bem, amados Nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Aqui no cantinho É de graça Dê o seu like É de graça Compartilhe É de graça Ninguém paga nada Você vai estar ajudando a obra de Deus Levando a palavra de Deus a mais vidas E nós queremos aproveitar Para convidar as pessoas Para estarem conosco Em Blumenau, Santa Catarina No primeiro aniversário da Igreja Pão da Vida Que tem a direção do pastor Jaysson e da pastora Lilian Nós vamos estar lá no próximo sábado e próximo domingo Se Deus quiser Dias 19 e 20 Sábado e domingo próximo Com a permissão de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Nós vamos estar em Blumenau E queremos convidar você De Blumenau, de toda a região Para estar conosco na Igreja Pão da Vida De Blumenau Deixa eu falar aqui o endereço É, que as irmãs estão perguntando o endereço É, deixa eu falar aqui o endereço Blumenau, Santa Catarina No cartaz tem É Jona, né? É, pronto, é isso aí É Jona Nessa rua Rua Johan Sachet 404 Bairro Banderfurt Em Blumenau, Santa Catarina Isso vai ser próximo sábado agora Em nome de Jesus Sábado e domingo E no outro sábado, dia 27 Nós vamos estar em Salvador, Bahia Com o pastor Antônio César E a pastora Carla Vamos estar no Hotel Golden Park Na Avenida Manuel Dias da Silva 979 No bairro da Pituba Em Salvador, às 9 horas da manhã Em nome de Jesus Para mais um culto O primeiro culto foi uma bênção de Deus Nós vamos estar lá para mais um culto Com os pastores lá Em nome de Jesus Muito bem Feito o convite Esperamos contar com a sua presença Esperamos contar com o seu carinho Com o seu amor Com as suas orações em especial Para que esses cultos Tanto os cultos comemorativos em Blumenau Como o culto que está dando início A Igreja Pão da Vida em Salvador Sejam abençoados em nome de Jesus Amém Não tenho dúvida nenhuma Que Deus vai usar esses momentos Para a realização de milagres E curas e maravilhas Isso eu não tenho dúvida Em Blumenau nós vamos realizar casamento Vamos renovar bodas matrimoniais Vamos batizar vários irmãos E vamos orar A oração de cura com a igreja E pessoas serão curadas De doenças incuráveis Em nome de Jesus Cristo Em poder do nome de Jesus Cristo Muito bem amados Nós vamos falar hoje Sobre verdade Nós estamos vivendo Amados em uma era Em que a verdade Ela é menos prezada É desprezada É deixada de lado As pessoas não acreditam Na verdade absoluta Cada um constrói A sua própria versão Da verdade Que se ajusta Ao seu modo de viver E a palavra de Deus Nos diz que Jesus É apenas uma verdade E a única verdade Diz que ele é a verdade É a vida E significa que ele é A personificação da verdade E não há verdade Fora dele Deus Ele quer mudar As nossas vidas Com a sua verdade E só Jesus Cristo Pode remover As vendas E as amarras Da mentira Que nos impede De viver De forma feliz E digna Só Jesus Pode abrir Os nossos olhos E descortinar Diante de nós Quem é o nosso Deus Veja o que está escrito Em João 14 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém veio ao Pai A não ser por mim Pronto Jesus é a verdade Ninguém vai ao Pai A não ser por ele Mas veja o que está escrito Também em João 8 32 E conhecerão a verdade E a verdade Jesus E libertará Meus amados Você sabe Não é novidade Para ninguém Que as pessoas Que não vivem a verdade Vivem o que? O engano Vivem a mentira Vivem fora Da presença de Deus E todas as pessoas Que vivem a mentira Amor Elas vão se descer Decepcionar Porque um dia Elas vão bater de frente Com a verdade E quando elas baterem De frente com a verdade Elas vão descobrir Que só foram enganadas Que não viveram A realidade De suas vidas Conhecendo O momento Que estavam vivendo As pessoas Que vivem fora da verdade Elas vão se decepcionar Porque a verdade Ela sempre vai Alcançar a mentira E existe um velho Adagio popular Do tempo Dos nossos avós Amor Que diz assim A mentira só permanece Enquanto a verdade A verdade não chega Então quando a verdade Chega Ela tira a mentira E decepciona Aqueles que acreditaram Na mentira Olha o salmo 119 No seu versículo 160 A verdade é a essência Da tua palavra E todas as tuas justas Ordenanças São eternas Você está vendo? A palavra de Deus É a verdade absoluta E as ordenanças de Deus São caminhos retos Aleluia Para nós seguirmos Veja João 17 17 O que foi que Jesus Cristo falou? Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Aqui Jesus estava dizendo Pai Santifica-os Ele estava falando Para todos nós Aleluia Nós Irmãos dele Santifica-os Na verdade Pois a tua palavra É a verdade A palavra de Deus Ela é a lâmpada E é a verdade Salmo 119 Versículo 105 Diz Lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho Aleluia É a tua palavra Quem anda sem lâmpada E sem luz Anda na escuridão Quem anda na escuridão Vai tropeçar Vai cair Vai cair no abismo Vai se machucar Nos obstáculos Não vai ver O que está acontecendo Porque não anda Na verdade Mas quem anda na verdade Tem lâmpada para os pés E luz para o caminho Veja o salmista No salmo 25 Versículo 5 Guia-me com a tua verdade E ensina-me Pois tu és Deus Meu Salvador E a minha esperança E a minha esperança Está em ti O tempo todo Senhor tu és o meu Salvador Porque tu és a verdade Porque tu és aquele Que ilumina meus passos E meus caminhos Olha o salmista No salmo 43 3 Envia tua luz E a tua verdade Elas me guiarão E me levarão Ao teu santo monte Ao lugar Onde habita A palavra que o salmista Está dizendo Amor Que a verdade Vai levar ele Aonde Deus habita Aleluia Leva ele até os céus Você não pode ir para o céu Você não pode ser salvo Se não for pela verdade Aleluia A verdade é Deus é a verdade E o inimigo Ele é o pai da mentira Ele é aquele Que engana todos No mundo de ilusões Olha só Imagina aí o mundo de ilusões Imagine comigo agora Irmãos Drogas Que promete Aqueles momentos Alucinógenos Depois uma desgraça total Você sabe disso Exatamente Sexo ilícito A prostituição Roubos Assaltos A pessoa vai roubar Vai praticar um assalto Pensando em que? Em pegar o dinheiro E depois Perde a liberdade Fica preso Termina morrendo Ainda na flor da juventude Olha o que é O engano da mentira Uma mulher Que é prostituta Na mentira Ela é chamada De mulher de vida fácil Mas que engano Mais terrível Que mulher de vida fácil É essa Que se deita Com tantos homens Que não a ama Que usa ela Como objeto Como depósito Faz dela o que quer Está vendo? Aí vamos para A homossexualidade Rapaz alegre E a gente sabe E a gente sabe que por trás Existe uma tristeza profunda Existe uma busca Constante De se encontrar De se auto afirmar Então a mentira Ela é sempre enganosa E o diabo usa Desses artifícios Para levar o homem Para levar o homem e a mulher Para levar o homem e a mulher Ao engano E tirá-lo da verdade Porque ele sabe Que na verdade Você vai ter um encontro Com Deus E graças a verdade Você será liberto É verdade? Olha Tiago Capítulo 1 Versículo 18 Por sua decisão Ele nos gerou Pela palavra da verdade Afim de sermos Como os primeiros frutos De tudo o que ele criou Ele nos gerou Aleluia Nos criou Nos fez Na verdade Olha João Capítulo 1 Versículo 14 Aquele que a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como da Unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Glória de Jesus Cristo Primeiro filho Unigênito Filho único Vindo do Pai Em que? Em verdade Em graça A graça é o que? O favor imerecido Olha a verdade de Deus Eu dei o meu filho O melhor que eu tinha Eu dei para vocês A minha primícia Para que vocês pudessem Ter um encontro com ele Que é a verdade Aleluia Conhecer a realidade Se libertar dos erros Dos pecados E viver para mim Aleluia Essa é a mensagem de Deus Veja aqui Efésios Capítulo 6 Versículo 14 Olha que lindo Assim mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto Da verdade Vestindo a curaça Da justiça Glórias a Deus Louvado seja o nome De Jesus Cristo Verdade irmãos Glória a Deus A verdade edifica A verdade liberta A verdade nos leva Até Deus E nós vamos agora Orar E nessa oração Vamos orar Pela igreja Em Blumenau Santa Catarina Pela igreja Em Salvador Bahia Aleluia E a nossa oração Vai ser uma oração Para agradecer a Deus Agradecer a Deus Por tudo que ele tem realizado Sim meu Deus Soberano Pai Eterno e poderoso Deus Senhor nós estamos aqui Senhor É Pai Diante de Ti Pai Agradecendo Deus Pela expansão Pelo crescimento Pela igreja Pão Davido Pai querido Pastor Chico Tem semeado Os irmãos As ovelhinhas Tem regado Aleluia É verdade E o Senhor meu Deus Tem dado crescimento A essa igreja Que se espalha Pelo Brasil E pelo mundo Sobre o Teu povo Obrigado Senhor Somos gratos Obrigado porque Em primeiro lugar Nós sabemos Que não merecemos Pai Mas o Senhor Tem levado a Sua Palavra Deus Aleluia O Senhor tem levado Salvação Deus Através desta igreja E nós queremos Agradecer e pedir A Tua recompensa Sim meu Deus Para cada um Dos Teus filhos e filhas Que junto conosco Meu Deus Fazem a igreja Pão da vida Aleluia Realizam os trabalhos Sociais Sim meu Pai Pai abençoa a igreja Em Blumenau Santa Catarina Abençoa o pastor Jaysson A pastora Lília Abençoa a sua filhinha Manu Abençoa cada Cada irmão Cada irmã Cada obreiro Dessa igreja Cada um Deus Que tem ajudado A Tua igreja A crescer A se multiplicar A se firmar Oh Deus Abençoa Deus Este final de semana Sábado e domingo Que vamos estar lá E continua abençoando Essa igreja Em todos os dias Da vida dela Pai Nós queremos também Deus Clamar Pela igreja Em Salvador Bahia Pai Abençoa o pastor Antônio César A pastora Carla Abençoa cada irmão Baiano ali Deus Que tem ficado junto Com o pastor Antônio César Com a pastora Carla Para levantar A Tua igreja Deus recompensa Na vida financeira Senhor Na vida familiar Na saúde A cada um dos Teus Filhos e filhas Que estender a mão Deus Para que essa igreja Cresça Seja salvadora De vidas E possa impactar O estado da Bahia Abençoa Deus A igreja Pão da vida ali Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Estende Pai A Tua mão santa Para colaborar Sobre a vida Das nossas ovelhinhas Dos nossos dizimistas Ofertantes Teus filhos e filhas Que compreenderam O Teu chamado E estão junto conosco Nesta igreja Senhor Essa igreja Que acolhe Essa igreja Que abraça a todos Essa igreja Que não lança fora Ninguém Meu Deus Sim Senhor Abençoa Pai A minha esposa Abençoa Pai Meus filhos Nossos pastores Pastoras Obreiros Nossas ovelhinhas Eu peço Deus Derrama Pai Sobre a vida De cada um Que tem nos assistido Cada um Que tem compreendido Que esta igreja É uma igreja Que nasceu No Teu coração Para fazer A Tua vontade Para fazer A obra Que Te agrada Deus Deus Nunca permita Meu Pai Que a igreja Pão da vida Saia dos caminhos Que o Senhor Já traçou Nunca permita Meu Pai Que a igreja Pão da vida Deixe de realizar O trabalho Senhor Que torne O Seu coração Feliz Com a Sua igreja Na terra Nós queremos Andar sempre Nos Teus caminhos Nas Tuas vontades Fazendo aquilo Que Te agrada Para que o Senhor Continue operando Milagres Maravilhas Prodígios Nesta igreja Abençoa Pai Poderosamente A cada um Dos Teus filhos E filhas Que junto conosco Fazem Igreja Pão da Vida No Brasil E no mundo É isso Deus Que nós pedimos E agradecemos No santo nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém 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 igreja Louvado seja o nome De Jesus Cristo Grande e poderoso Ele é poderoso Ele é grande Aleluia E a gente se encontra Daqui a pouco Em mais um culto no lar Sim Nesta terça-feira Abençoada Terça-feira Dia 15 de agosto Vamos estar juntos Daqui a pouquinho Tá bom Em nome de Jesus Um forte abraço Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Deus abençoe a igreja Fica na paz Beijo Um abraço Cheio do Espírito Santo E um beijinho carinhoso Em nossas ovelhinhas queridas Olha aqui ó Deixa eu vou Cala de leão E sorriso Amor de Deus Deus abençoe Fique na paz Inscreva-se Compartilhe E dê o seu like Ajude o canal a crescer Ajude a obra de Deus E a recompensa é tua Em nome de Jesus Cristo Fica na paz Amém Fica na paz Amém Acompanha